Olá, povo brasileiro, eu sou Luiz Lindão, estou aqui em Resende, Estado do Rio de Janeiro, e eu quero fazer um desafio contra o Partido Político PPS. Meu desafio é para o Partido Político PPS. Se esse partido é sério, se a democracia existe, eu quero me candidatar a presidente da República. Partido PPS, eu estou filiado nesse partido, já faz tempo já que eu estou filiado, e não me chamam para reunião nenhuma. Quando eu sei de alguma reunião, já se passou há muito tempo. O próprio presidente do partido sumiu de Resende. Não acho. E eu quero me candidatar a presidente da República. Se esse partido é sério e se existe democracia, eu desafio o Partido Político, a PPS, a me lançar como presidente da República. Eu tenho muitas propostas para falar, nunca fui ouvido. Eu quero me candidatar porque eu estou vendo que está tudo errado. Eu tenho um monte de coisa na minha cabeça, pronto. Um monte de planos prontos, eu quero botar em prática. E só dá para botar em prática como presidente. Então é isso que eu queria. Eu desafio o Partido PPS a me candidatar, a me inscrever como candidato a presidente. E você aí que está me ouvindo, me ajude a divulgar esse vídeo. E se você acha que está todo mundo errado e quer uma ideia nova, ajude a divulgar. Me apoie nessa campanha. Não é uma campanha, não é uma campanha assim, já para presidente. É uma campanha para eu conseguir uma oportunidade de falar no partido. Nem isso eu estou tendo uma oportunidade. Eu quero... Eu quero ter essa oportunidade de ser candidato. Eu quero isso.